Novas diretrizes na segurança pública O governo federal está prestes a concluir novas diretrizes que podem transformar a segurança pública no Brasil. Desenvolvidas pelo Ministério da Justiça, as propostas visam regulamentar as ações das forças de segurança em todo o país, abrangendo polícias militares, civis e guardas municipais. Essas novas normas atualizam as diretrizes de 2010, consolidando diversas leis e recomendações em um único documento. Entre as mudanças mais impactantes, destaca-se a restrição ao uso de armas de fogo, que será permitido apenas como Ultimo Recoso. Além disso, o uso de algemas será restringido a casos específicos, e os policiais terão que justificar por escrito o uso em situações excepcionais. Recentemente, o Ministério da Justiça promoveu um seminário para debater as propostas e receber sugestões. Embora a data oficial de publicação ainda não tenha sido definida, o documento passará por consulta pública antes de sua implementação. Um dos principais objetivos dessas diretrizes é reduzir as mortes causadas por intervenções policiais. Em 2023, o Brasil registrou 6.393 mortes, uma média de 17 por dia, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para incentivar a adoção dessas novas regras, o governo pretende condicionar o acesso às verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública ao cumprimento das diretrizes. Estados que não seguirem as novas diretrizes poderão perder o acesso a esse fundo, que financia, entre outras coisas, a compra de equipamentos de segurança. A proposta gerou reações divididas. A oposição criticou fortemente as novas regras, alegando que elas enfraquecem a ação policial. O deputado Alberto Fraga, do PLDF, afirmou que as mudanças visam desarmar a polícia e dificultam o trabalho dos agentes de segurança. No Mato Grosso do Sul, a ideia também não foi bem aceita por representantes das forças de segurança. A Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Local, ASPRA-MS, expressou preocupação com a eficácia das operações policiais diante das novas restrições. A proposta de alteração nas regras dessas abordagens, sem considerar as condições reais nas ruas, representam uma grave ameaça à segurança dos profissionais. Qualquer mudança que dificulte o trabalho das forças de segurança compromete a segurança dos policiais e favorece a criminalidade, afirmou a ASPRA-MS. Entre as mudanças sugeridas, o uso de armas de fogo será autorizado apenas em situações extremas, quando todas as alternativas forem esgotadas. Operações policiais deverão ser planejadas com base em inteligência para minimizar o uso excessivo da força. Além disso, será incentivada a gravação de vídeos durante as operações para garantir maior transparência. As abordagens a suspeitos e buscas domiciliares também terão novas diretrizes. Policiais deverão explicar claramente o motivo da abordagem, registrar o nome do cidadão e documentar a razão da revista. Caso a busca seja domiciliar sem mandado judicial, será necessário obter o consentimento do morador e registrar esse procedimento. O uso de algemas será restrito a casos de resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física de alguém, e qualquer uso fora dessas situações deverá ser documentado. As novas diretrizes, quando aprovadas, podem transformar a segurança pública no Brasil, equilibrando a proteção da sociedade com a garantia de direitos fundamentais. A consulta pública será uma oportunidade para todos participarem dessa mudança. Muito obrigado por assistir, curtir e comentar.